Júlio Mar, uma série aí do Olhares do Mundial, né, vou iniciar depois o Giovanni, Júlio Mar e o Nelson, o Nelson tá mais chegando ali já se preparando ali, né, o Juliano levantou a mão, boa noite Juliano, fica à vontade com o seu questionamento. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, sim, abre aí a câmera aí pra gente me ver, dá o prazer de... Aí Juliano, eu só respondo meus alunos e mostro o rosto. Deixa eu ver aqui, peraí. É seu aluno, né? Não, não, tô dizendo assim, eu só respondo meus alunos. Olha aí, vim, vim, vim. Já entrou com o livro aí. É, eu tô lendo esse livro aqui, já me falou bastante dele. A minha pergunta é uma pergunta técnica. Vamos lá. Levando em consideração que equipes são resumos de grupos de pessoas, e pessoas são influenciadas pelos seus padrões cerebrais e crenças. Como é que você faz pra gerir uma equipe que pode entrar em uma entropia cífica ou uma entropia de sistema que leva, provavelmente, sem nenhum controle, sem nenhuma gerência do líder, a um colapso inevitável, que é a segunda lei da termodinâmica. Se não tiver um controle, a entropia pode levar ao caos. Quais são as ferramentas que você usa, primeiramente, pra você mesmo se gerenciar e não cair nas armadilhas do cérebro primitivo, que envia pra você sinapses e padrões de autopreservação, como a sua equipe, tá? Então, você usa qual ferramenta? Você usa o quê? Hiperfoco, objetivos claros e realizáveis, propósito, que eu acho que é o mais fundamental. Como você gerencia os seus subordinados e a si mesmo? Cara, é você... Será que o Juliano falasse de onde ele tá falando? Ah, eu tô falando aqui de Brusque e Santa Catarina. Opa! Olá, Juliano, prazer. Ó, a primeira coisa nesse mundo, e aí você tá com um grande livro nas suas mãos, e ele trata essa horizontalidade das coisas muito fácil e ele fala muito da comunicação horizontalizada, tá certo? Então, acabou aquela verticalização dentro dos... Quando a gente fala em grupos dentro de time, isso não é um time, isso não é equipe, tá certo? Você tem que acabar primeiro com os grupos, tá certo? E a objetividade, objetividade, clareza e verdade, tá certo? E diálogo sempre com o seu time, tá certo? Visão sistêmica de processo, tá certo? Seu time tem que estar sabendo o que é o processo que ele vai atuar. Qual é o campeonato que ele vai disputar. Seu time tem que saber os pós e os contras. Você tem que compartilhar com o seu time qual é a solução que ele pode te dar, tá certo? E não você chegar só jogando de goela abaixo, porque ninguém aguenta mais isso, tá certo? E, velho, o papo é reto, tá certo? É a objetividade. Quando você faz isso, você... Eu digo muito que a gente tem aqui... Eu trabalho, velho, a gente trabalha aqui na cidade com o quê? Com autuações, tá certo? Com infrações. E a gente tem que ter transparência das coisas. Se você não der transparência, visibilidade e uma boa comunicação, você não vai ter sucesso nunca. Você não gera autoridade nunca do seu time. Então, quando você cria a conexão, você cria a comunicação perfeita, você cria a transparência, você gera autoridade, sim. E seu objetivo? Ninguém tem tempo mais pra enrolação. Ninguém tem tempo mais pra estar ouvindo, bababá. Graças a Deus, a gente tem uma ligação muito boa com todo o nosso time. E nós não podemos mais estar construindo, tá certo? Perto de nós, tá certo? Perto de nós. E dentro desse time, tá certo? Barreiras que venham causar danos. Nós temos que ser objetivos. clareza, transparência, gera autoridade. Então, você diz que o menos é mais. Porque eu vejo que a gestão... O menos pode ser mais. O menos pode ser mais. Deve ser mais. Hoje, a sua atuação de gestão é gestão pública. Pública. Eu estou como superintendente da empresa de transporte e trânsito de Campina Grande. Uma cidade com 420 mil habitantes. Nós temos uma malha de transporte que hoje é o que dá mais trabalho ao transporte. Porque nós temos o transporte hoje atravessando uma crise. Nós tínhamos 2 milhões de passageiros antes da pandemia. Hoje, nós chegamos a menos de 1 milhão. Hoje, nós estamos subindo a escala. Nós estamos com 1,1 milhão de passageiros. E nós temos a parte do trânsito ainda. Que é onde a gente tem as maiores infrações. Nós temos os maiores problemas com infrações de avanço semafórico. Você já imaginou? Avanço semafórico. É o maior índice hoje de causas de acidente ainda na cidade. Nós temos hoje... Nós temos uma população e um número de motociclistas. Porque nós temos um mototáxi que foi criado isso aqui nos anos 90. Está certo? Na cidade no ano 2000. Nós temos um motociclista que avança o sinal. E agora, na pandemia, ele se transformou em entregador. Que tem, dentro disso, um cronograma. Ele tem um score para cumprir durante a entrega. Então, nós temos, durante esse período... É tanto que na nossa gestão, agora, esse ano de 2020 e 2021, nós criamos o trânsito 24 horas. Porque nós temos muitas infrações. Nós temos muitos acidentes na madrugada. De virtude do entregador. Porque ele tem um score para cumprir. E esse score está escravizando o trabalhador no aplicativo internacional. Isso vem causando um dano grandioso. Então, tudo isso são estudos para a gente, cada vez mais, ser hiperfocado. Uma técnica é o hiperfoco. Você está focado no que você faz, no foco no que você está produzindo. E o foco no acompanhamento e controle do que você está fazendo. É o hiperfoco. É a técnica, está certo? E esse hiperfoco no sucesso é só seu. Você compartilhar com todo o seu time e você ter a visão sistêmica acima de tudo, de todo o processo. Ok, Juliano? Ok, muito obrigado. Valeu, Juliano. Prazer. Fique à vontade. Vamos chamar aqui a Mirce, mais uma vez. O que o doutor Carlos Dunga falou é extremamente pertinente. E a pergunta que o rapaz fez, Juliano, em relação à história das equipes, dos times, também. Só que o seguinte, a visão que foi massificada para a população é de que o serviço público, ele é retrógrado. E hoje isso está mudando muito. Por exemplo, eu trabalho com auditoria, mas eu também fui professora durante muito tempo de universidade. E a gente passa a ter uma visão sistêmica mesmo das coisas. Tanto que, por exemplo, dentro do tribunal, a gente não é só órgão fiscalizador. Nós pensamos a população, nós pensamos as dificuldades. E nesse pensamento das dificuldades, a gente vai procurar, na parte transdisciplinar, o que é que vai agregar para aquilo ali. E essa visão sistêmica é totalmente diferente. Ela faz com que a coisa flua. Então, não existe entropia negativa nisso daí. Pelo contrário, a gente transforma os sistemas em abertos, porque eles estão se autoreciclando continuamente. Em termos práticos, eu vou citar um caso. Eu trabalho na auditoria, mas eu não sou apenas fiscalizadora. Então, por não ser fiscalizadora, a gente cria programas para levar. A gente tem, por exemplo, hoje um trabalho com auditoria inteligente. A gente tem interface com todos os órgãos, com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica. As janelas estão abertas para a gente. Receita Federal, Receita Estadual, Junta Comercial, Cartórios. Então, a gente tem acesso a tudo isso daí. Então, quando a gente abre para todas essas entidades e esses setores, e eles estão abertos para a gente, então a gente tem um fluxo muito aberto. Tanto é que, por exemplo, quando o governador assumiu entre 2011 e 2012, aqui no estado da Paraíba, ele disse, eu tenho carência de pessoal. Aí ele foi ao Tribunal de Contas e disse, eu preciso de uma pessoa para me ajudar a organizar o meu primeiro plano plurianual. Eu não tenho essa pessoa. E também falou, eu vou receber dinheiro do PAC, vou receber o programa do PAC, e eu não tenho uma pessoa para acompanhar isso. Aí o tribunal emprestou dois técnicos para ele que tinham visões sistêmicas. Eu fui trabalhar com o planejamento e gestão. Fazendo o quê? Alinhando os programas, os programas que foram prometidos pelo novo governador, aos grandes pilares, dentro de um planejamento que foi feito até 2020, do estado da Paraíba, todos os problemas, todas as fragilidades, todas as potencialidades entre o cenário internacional e o cenário nacional e o cenário local. Quer dizer, tudo isso é pensamento. E é pensamento sistêmico. E o que eu fiz? Meu trabalho ali foi fazer um elo entre todos os setores. O setor de planejamento, o setor de execução, o setor de despesa pública, o setor de receita pública. Então, você tem que fazer com que todos esses sistemas se acomodem entre si e façam um fluxo bacana, entendeu? Então, não existe mais aquela história de funcionário público obsoleto. Não existe isso. Todos nós somos extremamente bem qualificados. Essa ideia de que é retrógrado, isso tem que acabar. Isso tem que acabar, porque isso não existe há muito tempo. Se fosse a história de dizer que o camarada, porque é antigo, não funciona mais, eu estou no Tribunal de Contas há 34 anos. Há 34 anos. Inclusive, funcionei como instrutora da Escola de Contas. Fui uma das fundadoras da Escola de Contas, porque eu defendia que os gestores precisavam de ser orientados como fazer. Não só o gestor, mas todo o pessoal que já era fixo lá, o pessoal que é de carreira. Então, a gente tinha que treinar o pessoal de carreira e tinha que dar uma visão para os gestores. E a gente tinha que trabalhar com índice, a gente tinha que ver resultados, a gente tinha que mensurar os resultados. Então, não existe mais essa história de dizer funcionário público é aquele cara que bate o ponto. Isso não existe mais. Isso não existe. Se existir, é lá no fim do mundo onde o pessoal ainda não teve acesso à qualificação. Mas isso está se reduzindo a cada dia que passa. então, assim, esse comentário que eu estou fazendo é só para corroborar com o que o doutor Carlos nunca falou e que existe um novo momento aqui no país. Existe um novo momento. Então, somos mais pensadores, transdisciplinares, sistêmicos, do que mesmo aquela figura antiga, antiquada. Isso não existe mais, está no lixo já. Então, assim, é só para a gente oxigenar aqui as ideias. E eu digo muito a André, a André Agro, auditor, que eu digo que André, foi ótimo você ter descido do tribunal e ter vindo conhecer o mundo real. Eu disse, foi ótimo você ter vindo para a gestão pública, ter vindo aqui para trás do birô, para ser gestor, para ser ordenador de despesa, porque a coisa melhor do mundo, eu vou ter o maior prazer, André, quando chegar o primeiro relatório da auditoria nas tuas contas. Então, só uma brincadeira também para a gente ver que é muito interessante essa troca, esse conhecimento, a base, tá certo? E André fez um trabalho grandioso em Campina, deixou uma contribuição grandiosa. Nós tivemos o Complexo Aluísio Campos entregue com 4.100 casas, minha gente, é o maior bairro organizado do país. São 4.100 residências, são duas escolas, 2.000 alunos em cada uma delas, três creches, tudo isso dentro de um bairro com um plano de mobilidade. O bairro tem um plano de mobilidade. onde foram tiradas pessoas de zona de risco, pessoas carentes e botadas para morar nesse bairro. E a grande colaboração do grande Mestre André Agra. Então, nós temos que ter essa troca. A gente tem que quebrar os muros. Quando eu falo nos muros das universidades, os muros das academias, que eu tenho certeza que dentro das academias, nas teses escritas, de graduação, tem a solução para muita coisa. Eu acho que tem a solução até para a vida eterna. Então, eu não quero não. Mas eu acho que tem. Então, a gente tem que se municiar disso. A gente tem que estar pronto para a gente compartilhar conhecimento. A gente tem que estar pronto para a gente estar compartilhando. A gente está pronto para sistematizar, divulgar um com o outro o que a gente está vivendo e aprender a cada dia. Ninguém sabe de tudo, ninguém sabe de nada. Tudo se muda. Eu vou com a liquidez de balma. Tudo se muda, tudo tem liquefação. E a gente tem que estar junto para aprender cada dia mais. Eu só pedi aqui a permissão do Antônio Ramas e da Roberta e do Julimar, porque senão eu vou perder o tempo da minha pergunta. Primeiro, me lembrou uma vez que aерт